Estamos de volta, é isso aí. Olá, tudo bem com você aí do outro lado? Tudo bem comigo aqui? Tudo bem conosco? Mais uma jornada é aula de matemática para você que é estudante do nono ano, valeu? E esse professor que está aqui falando com você é o professor Iago Ramos, que vem lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima. A minha pele é branca, o meu cabelo ele é preto, no momento eu visto uma camisa vermelha, por cima tem um jaleco branco, atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana com as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria Municipal de Educação aqui da nossa terra, da nossa Feira de Santana, tá bom? Bom, e o que é que a gente tem para essa aula de hoje? A gente vai aprender, né? Uma daquelas coisas que estão aparecendo ali, certo? Que é uma coisinha chamada de mediatriz, certo? Mas calma, a gente vai entender isso tranquilamente de um jeito que a gente, né? Que a gente sempre quer fazer do jeito mais simples que for possível, tá bom? Bom, então, o papo da aula de hoje é sobre essa parte da matemática chamada geometria, né? Geometria, gel, significa terra, metria significa medida. Tudo que tem medida nesse planeta tem a ver com essa área da matemática chamada geometria, tá bom? Bom, e aí eu quero relembrar, eu quero fazer aqui um momento de relembrar algumas coisas importantes, né? Na geometria e que são básicas, né? Para a gente entender geometria, principalmente a parte de geometria plana, a gente precisa, né? Ter um conhecimento sobre essas coisinhas aqui, ok? Então, vamos lá, ó. Se você tiver uma régua, é bom você fazer, né? Esse experimentozinho aí agora, tá? Então, com uma régua, você vai pegar essa régua e vai posicionar ela em cima de uma folha de papel em branco, né? Pega um papel em branco e coloca a régua ali em cima, tá? Porque você vai usar essa régua para fazer uma coisa nesse papel em branco. E o que é que eu vou fazer? O que é que você vai fazer? Com uma caneta, tá? Você vai marcar um ponto em cima da marcação zero na régua. A régua está lá em cima da folha de papel, tá? Então, posiciona essa régua e marca em cima do zero. A régua tem essa marcação zero, marca um ponto, tá bom? Beleza? Depois, não tira a régua, deixa ela aí bonitinha, tá? Você vai agora, do mesmo jeito, vai marcar um ponto, só que agora você vai marcar um ponto na marcação cinco centímetros da reta, tá? Então, você marcou um ponto no zero da régua em cima, né? E agora você vai marcar um ponto com a régua posicionada no papel, você vai marcar um ponto em cima da régua onde tem cinco centímetros, tá bom? Não tira a régua, deixa a régua aí. E o que é que você vai fazer agora? Você vai ligar esses pontos usando a régua, tá? Então, liga esses pontos aí, ó. Faz a ligação desses pontos, certo? Esses pontos que você marcou, tá bom? Pronto. O que foi que nós construímos aqui, tá? O que foi que você construiu aí, caso você tenha feito, caso você tenha acompanhado? O que a gente fez foi isso aqui, ó. Pegou uma régua, colocou em cima da folha, né? De papel, em branco. Chegou ali em cima da marcação zero, fez um ponto. Depois, chegou em cima da marcação cinco e fez outro ponto. Sem tirar a régua, deixa a régua aí, a gente ligou esses pontos aqui, ó. Então, usando a régua, fez uma linhazinha aqui, ó, ligando os pontos. Depois, tirou a régua. E essa régua dá pra nós uma construção geométrica chamada de segmento de reta. Essa construção que nós acabamos de fazer é chamada segmento de reta. O que é um segmento de reta, tá? Segmento significa parte, tá? Então, segmento de reta é uma parte da reta, tá? Que fica limitada entre dois pontos. Isso aqui é como se fosse um pedaço de uma reta. E esse pedaço está limitada, ó, está presa entre dois pontos, tá? Tem um ponto que eu sei onde começa e tem um ponto que eu sei onde termina. Eu posso olhar daqui pra lá também, não tem problema. Então, esse é o segmento de reta. Uma parte da reta que fica limitada entre dois pontos. Ok? Mas, né, agora eu queria ver se você conseguiria construir uma reta. A gente construiu um segmento de reta, tá? Agora, de maneira livre, do jeito que você achar, né? Tenta construir uma reta, não é? Bom, aí você pode ter dito assim, professor, eu já fiz aqui. Botei a régua no papel, fiz um risco, né? Esse risco que eu fiz aqui é uma reta. Não. Né? Tenho essa notícia pra te dar. Isso que você fez aí não é uma reta. Isso que você fez é um segmento de reta. É uma parte da reta que vai ficar limitada entre dois pontos. Mas como assim, professor? Afinal de contas, então, o que é uma reta, professor? Né? Uma reta, pessoal, é uma coisa, é um elemento da geometria que não tem fim, não tem começo, é infinito, tá? Por isso que não dá pra fazer no papel, tá bom? Porque a reta é você pegar infinitos pontos, ó, e colocando um do lado do outro, numa mesma linha, onde essa linha não tenha curvas, e esses infinitos pontos, um do ladinho do outro, infinitamente nessa linha que não tem curvas, vai construindo uma reta. Aí você fica pensando assim, ah, professor, eu queria ver isso, eu queria ver, né? Fica meio difícil de ver, porque é uma coisa que não tem fim, né? É infinito. Não. Não fica difícil de ver. Eu trouxe isso pra você. Olha só. Usando um software, né, de construção geométrica, né, de geometria dinâmica, eu fui ali, ó, e optei por construir uma reta, tá bom? Cliquei nessa opção, e aí ele manda marcar dois pontos, clicar em dois pontos na tela, eu cliquei e apareceu um ponto, cliquei em outro lugar, e apareceu outro ponto. E aí, por esses dois pontos, foi construída a reta. Essa reta que tá aparecendo ali, que está nomeada de F, é a reta F, e ela passa, né, pelos pontos A e B. Isso que eu acabei de fazer é uma reta. Por que que é uma reta? É infinito. Eu vou movimentar essa tela pra você ver, ó. Eu vou arrastar essa tela pro lado esquerdo. Eu vou arrastando ela pro lado esquerdo. Olha só. Essa não acaba, não acaba. Eu posso continuar fazendo isso o dia inteiro. Eu não vou achar o final dessa reta. Mas eu vou fazer assim, ah, professor, então volte lá pro outro lado. Vamos ver se lá do outro lado a gente não chega no final. Vamos lá pro outro lado, então. Tamo voltando, ó. Olha só. Tamo voltando. Vamos lá. Vamos mais além. Vamos arrastar mais um pouquinho. Não tem problema. Olha só. Tô arrastando a tela, ó. Tô puxando. E a reta não acaba, galerinha. Olha só que coisa massa, né? Não tem fim. Esse negócio não tem fim. Isso é uma reta. Por isso, esse risco que a gente faz, né, no papel, usando uma régua, não é uma reta. Na verdade, é só um segmento. É uma parte de uma reta que fica limitada entre dois pontos. Tá bom? Bacana isso? Pois é, né? Reta e segmento de reta são coisas básicas na geometria. Tá bom? Por isso que vale a pena a gente falar sobre elas. Certo? Sobre segmento de reta, sobre reta, tudo ok. Vamos testar, né? Vamos saber mesmo se a gente entendeu. Como é que a gente vai fazer isso? Nas próximas telas vão aparecer respostas. Como assim, professor? Não era pergunta, não? O senhor pergunta e eu respondo, né? Assim, não é? Não, dessa vez vai ser o contrário. Dessa vez eu vou te dar a resposta e você vai ter que encontrar a pergunta, né? Aparece uma resposta e dessa resposta você vai tentar encontrar a pergunta. Mas como assim, professor? A gente só vai entender fazendo. É assim, ó. Tá aí a resposta. Isso aí é uma resposta. A resposta é parte de uma reta limitada entre dois pontos. Na próxima tela vão aparecer perguntas e você precisa descobrir qual é a pergunta certa para essa resposta. Tá bom? Então, na próxima tela, as perguntas. 30 segundos para você encontrar qual é a pergunta correta. Tá bom? Vamos lá? Vem comigo, vem conosco. Qual é a pergunta correta? É a pergunta que está na letra A ou é a pergunta que está na letra B? Para aquela resposta, né? Para aquela resposta ali, a pergunta correta é o que é uma reta ou o que é um segmento de reta? Tempo, né? A resposta foi parte da reta limitada entre dois pontos. Para essa resposta, a pergunta correta e eu tenho certeza que você acertou é o que é um segmento de reta? Segmento de reta, parte da reta que fica limitada entre dois pontos. Tá bom? Mais uma, né? Olha só. A resposta agora é o seguinte, ó. Infinitos pontos de um plano sob a mesma linha sem curvas. infinitos pontos de um plano sob a mesma linha que essa linha não tem curvas. Tá bom? Para essa resposta, qual deve ser a pergunta correta? Então, vamos lá. 30 segundos. É a pergunta que está no item A, o que é uma reta? Ou é a pergunta que está no item B, o que é um segmento de reta? Qual será a pergunta correta para a resposta que foi dada? Tempo. Essa daí foi fácil, né? Olha só. A pergunta correta é o que é uma reta? Uma reta, né? São infinitos pontos de um plano que estão numa mesma linha e essa linha não tem curvas, né? Por isso que ela fica infinita, né? São infinitos pontos. Tá bom? E é isso aí, né? Então, até aqui foi um pouquinho do que é básico na geometria. Essa geometria a gente chama de geometria plana. Só que agora a gente vai um pouco mais além. A gente vai para uma geometria que faz parte do mundo real e dá para usar no mundo real. Certo? E como? Vai ter um probleminha aqui na tela e aí a gente vai resolver esse probleminha juntos. Tá bom? Você vai ter aí em mãos o legal é que você tem em mãos o seu caderno que você usa para estudar matemática lápis e borracha né? Ou uma caneta. Tá bom? Então vamos lá? Vem comigo? Você vai entender porque a gente precisou falar de segmento de reta e de reta. Tá bom? Olha só se liga o probleminha é esse aqui eu vou ler para você. Certo? Probleminha é no sítio de Joaquim há duas casas construídas em um terreno plano. Tá? E aqui na imagem olha só tá aqui o terreno verdinho tá? E aqui a gente tem as duas casas. Essa imagenzinha pequenininha aqui é uma casa e essa aqui é outra casa. Tá bom? Então foi construído essas casas aí e a distância de uma para outra a distância dessa casa para essa ou dessa para essa tanto faz essa distância aqui é de oitenta metros oitenta metros um poço artesiano será construído de maneira que fique a mesma distância de cada uma dessas casas. Como assim? em algum lugar vai ser feito um poço artesiano de uma forma que o poço que a distância do poço artesiano até essa casinha aqui seja a mesma distância do posto artesiano até a outra casinha. Tá? E aí o desafio é você tentar dizer um dia que vai ficar esse poço para esse poço ficar em uma distância igual para as duas casas. E claro que muito rapidamente na sua cabeça vem esse modelo aqui esse modelo geométrico qual é o modelo que a gente pensa logo para resolver essa situação? A gente pensa assim vamos lá pensando de forma geométrica esse ponto C1 é a casa 1 estou chamando de casa 1 e aquele ponto C2 eu estou chamando de casa 2 e aquele ponto P vai ser vai representar o poço então você pensou assim se da casa 1 até a casa 2 mede 80 metros para o poço ficar com distâncias iguais entre as casas vai ter a distância do poço até a casa 1 vai ter que ser 40 metros e a distância do poço até a casa 2 vai ser 40 metros ou seja vai ter as duas casas e o poço vai ficar alinhado com essas casas e nesse alinhamento o poço vai ser construído no meio beleza isso não está errado e esse é o primeiro modelo que vem na nossa mente tá é dessa forma mas existe outra forma existem outras formas de fazer isso pois é o poço além daquele lugar ali ele pode ficar em outros lugares mantendo a mesma distância entre a casa 1 e a casa 2 olha só que coisa interessante né vem aqui que eu vou te mostrar uma dessas maneiras dessas outras maneiras que existem eu vou te mostrar mais uma olha só esse modelo aqui tá bom esse modelo é outra forma do poço ser construído tá ele não está no alinhamento das casas ele não ficou mais no alinhamento das casas ele ficou um pouco afastado do alinhamento só que a distância do poço até a casa 1 continua sendo 40 metros e a distância do poço 2 aliás a distância do poço até a casa 2 continua sendo 40 metros tá bom esse modelo aqui também é válido coloquei ele aqui na parte de cima você poderia pensar ele aqui na parte de baixo não tem problema tá bom mas eu pensei com 40 metros né você poderia pensar com 50 metros poderia colocar aqui o poço mais aqui em cima onde eu estou colocando aqui uma bolinha azul sei lá né porque a questão o problema a situação não fala que tem que ser a distância entre o poço e as casas tem que ser 40 metros né pode ser 50 tá então poderia ser mais aqui em cima pra ser uma distância maior é a distância do poço aqui até a casa 1 continua dando a mesma distância do poço que ficaria aqui até a casa 2 e você pode ir subindo 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 que a distância desse ponto que representa o poço continua sendo a mesma né dele até a casa 1 e dele até a casa 2 tá bom o legal é que você pensando né é esse poço aqui subindo ou você pode pensar ele também descendo não tem problema a distância continua a mesma esse ponto que representa o poço ele fica em cima ele fica construído em cima de uma reta olha só que bacana vem comigo fica assim ó tá vendo essa reta vermelha olha o poço ali em cima da reta vermelha tá e essa reta vermelha acontece duas coisas com ela tá essa reta vermelha cruza o segmento que vai do c1 até o c2 e ela cruza exatamente no chamado ponto médio esse ponto aqui no meio que eu chamei de m tá e além de cruzar no ponto médio além dessa reta vermelha cruzar no ponto médio ela é perpendicular ao segmento c1 e c2 o segmento que vai de c1 até c2 professor só pra eu entender melhor fala pra mim de novo o que é ponto médio e o que é que significa reta perpendicular vem aqui comigo ponto médio é aquele ponto que divide o segmento em duas metades esse é o ponto médio por isso que o nome dele é ponto médio olha só na figura vou voltar esse ponto m aqui está no meio do segmento que vai do ponto c1 até o ponto c2 então essa reta vermelha que tem ali o ponto p que representa o poço passa no ponto médio do segmento e perpendicular professor vamos avançar aqui ó reta perpendicular é aquela que cruza outra reta ou um segmento de reta por isso que a gente falou de reta e segmento olha só então ela cruza uma reta ou um segmento e quando ela cruza ela forma ângulos de 90 graus volta na figura olha só a reta vermelha que passou pelo ponto médio que cruzou o segmento no ponto médio cruzou sendo perpendicular formando ângulos de 90 graus isso é uma reta perpendicular cruza outra reta ou um segmento e forma ângulos de 90 graus então essa reta passando pelo ponto médio no segmento e sendo perpendicular ao segmento ela recebe um nome essa reta é a chamada reta mediatriz olha só que bacana né então o que é uma reta mediatriz tá uma reta mediatriz é a reta que é perpendicular a um segmento ou seja passa por um segmento cruza esse segmento formando ângulos de 90 graus e nesse cruzamento essa reta passa pelo ponto médio que é o ponto que divide o segmento em duas metades ó vamos voltar na figura não tem problema ó vem comigo aqui ó a reta vermelhinha aqui é a reta mediatriz tá bom cruzou o segmento o segmento que vai de C1 a C2 passou pelo ponto médio o ponto que dividiu o segmento em duas metades né do ponto M até o ponto C1 é a mesma coisa do ponto M é a mesma distância do ponto M até o ponto C2 e quando ela cruzou o segmento ela formou ângulos de 90 graus reta perpendicular então essa reta vermelhinha é a reta mediatriz passou pelo ponto médio do segmento foi perpendicular tá então qual seria a resposta para o nosso probleminha aqui ó voltando algumas telas né que deveria ser feito o poço pra esse poço ficar a mesma distância das casa 1 e casa 2 né da casa 1 e da casa 2 esse poço né precisa ser construído em algum lugar na reta mediatriz porque em qualquer lugar aqui ó por exemplo aqui se o poço tivesse aqui nesse lugar aqui da reta mediatriz a distância dele até a casa C1 seria a mesma dele até a casa C2 tá então essa é a reta mediatriz beleza bacana show de bola então tá aí olha só o que é uma reta mediatriz conseguiu captar percebeu direitinho né olha só o quanto a geometria ela é importante né pra situações que acontecem no nosso mundo real né bacana bom então existe né uma fonte né da onde nós tiramos essa situação certo essa situação das casas e do poço ela foi retirada ali do livro chamado matemática realidade tecnologia um livro de oitavo ano tá mas uma situação muito interessante pra você que é estudante do nono ano é o livro claro é do ensino fundamental anos finais certo o autor desse livro se chama João Roberto de Souza tá esse livro ele teve sua primeira edição em São Paulo na editora FTD no ano de 2018 tá e essa situaçãozinha que a gente trouxe pra aula está na página 42 tá bom bom então chegou o momento de você avaliar né avaliar é o seu aprendizado nessa aula como é que você vai fazer isso tá digamos que eu professor Iago fosse elaborar uma prova sobre as coisas que apareceram nessa aula aqui e essa prova você responderia tá bom então eu te pergunto o seguinte o que dessa aula você gostaria que caísse nessa prova né por que isso porque quando você pensa né quando você vai pensar no que você queria no que você iria querer pra cair na prova você ia precisar lembrar da aula você precisa lembrar da aula e nessa lembrança da aula você vai lembrar de coisas que você viu e que você ouviu na aula e quando você lembrar dessas coisas é que você vai perceber né onde é que você teve mais dificuldade onde é que você teve menos dificuldade pra entender onde foi mais tranquilo onde nem foi tão tranquilo assim tá bom então você pode fazer né essa reflexão aí ok bacana então né curtiu eu curti bastante nós curtimos bastante esperamos que você e doutor também tenha curtido a nossa aula beleza mas essa aula aqui chega ao fim claro já estamos ansiosos né pela nossa próxima aula que juntos queremos estudar matemática do melhor jeito que a gente conseguir e é por isso né que a gente diz que matemática não é problema matemática é solução tá bom até a próxima valeu tchau